E aí Ô, moleiro, ô, moleiro, a gente tem que arrumar um emprego, pô. O professor não vai ficar com a gente aqui se a gente não arranjar emprego, a gente tem que ajudar nas despesas da casa, foi esse o trato que ele fez com a gente. Ah, Didi, eu sou jogador, cara, quero arrumar emprego, cara. Meu emprego é fazer gol, cara. Na hora certa eu vou arrumar um clube, cara. Ó, eu tô indo procurar emprego. Depois tu se vira com o professor, hein. Tchau, Didi. Eu jogo demais, cara. Boa a bola, juvenil, e deixar do teu caô. Jogar-se aonde, hein. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho. É o bicho, é o terror. 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 Que bola, que bola! Que bola, que bola! Boa! Isso aí, Júlio Jota! Ah, que canseiro! Tá fácil procurar emprego, pô! Tô com a renda de sede! Ah, um bar aqui! Vou tomar uma água, hein! Olá, Jack! Olá, tudo bem? Eu sou o Didi, eu tô morando aqui com o professor Tô procurando emprego, hein! Vem um copo de água, por favor! Claro, claro! Seria bem-vindo pra cidade! Ah, obrigado! Tá fácil, hein! Tá difícil, tá difícil! Obrigado! Oi, cara! Vi que tá precisando de emprego, hein! Isso! Lavagem? Isso! Pra onde fica? Fica aqui, na rua de trás, na descida do morro ali! Ah, show de bola! Vou lá! Beleza! Obrigadão, hein, pela água! Tô precisando desse emprego! Valeu, gente! Valeu, 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 valeu! Pô! Acho que aqui é a lavagem que os brilhantes me indicaram! Com a off! Vou ali falar com o dono! Opa! 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 Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom! Cara, uns amigos me indicaram aqui a tua lavagem e falaram que tu tava precisando de alguém pra trabalhar! Sim, sim! Eu tô procurando emprego, queria ver como é que funciona aí, se essa vaga tá aí aberta ainda! Espera! Assim, eu tenho vaga, eu tenho até pra mais gente, tá? Se tu conhecer alguém, pra mim indicar também, né? E a gente tá abrindo as vagas aí e a gente tá pagando 5 reais por carro lavado! É dentro e fora e esse que é o trabalho daí! 5 reais só? Cara, assim, o emprego tá difícil! 5 reais, se tu lavar 10, 15 carros num dia, se tu botar na soma no final do mês dá bastante, né, meu? É! Pensando com esse lado aí! Eu tenho um amigo pra indicar, posso trazer? Pode, pode! Tu tá bem interessado também? Tô precisando, meu! Tô precisando! Então, então, vamos amanhã! Vem amanhã aí, vem e traz o teu amigo aí, já comecei aí! Posso trazer ele juntos então? Beleza! Vamos fazer isso aí! Tá, irmão? Fechado, beleza! Até amanhã então! Então tá! Valeu, um abraço! Meu nome é Rudy! Beleza Rudy, até amanhã! Um abraço! Ô cara, se não fosse o cara entregar o gol na sala até agora! 8 jogos invictos na sala! Ninguém retira nós! Você é o rei da fada! Você é uma louca! Joga bem, cara! Joga bem, velho! Cara! Com toda a minha idade eu jogo, cara! Eu era pra estar nos times grandes aí! Cara, aquele gol que quase fez ali! Não! Tá louco? É aquela bicicleta que eu dei! Se não fosse um goleiro, né? Cara! Sabe como é que é? Falta o meu pai! Falta o apoio de família! Algumas lesão, sabe? Pô, bolero! Pô, bolero! Pô, bolero! O que você tá fazendo aí, pô? Pô! Sacanagem! Eu vou procurando emprego e tô aqui jogando bola mentindo pros caras! Tem uns que nascem pra trabalhar e pra jogar, né? Tá, bolero? Vem cá, vem cá! Quero falar contigo! Vem cá! Solta aqui! Volta aí depois! Didi! Pô, bolero! Tá de brincadeira, né, pô? Tá de brincadeira! Brincadeira é o quê? Claro! Eu jogando é uma brincadeira, né? Vamos pra casa que eu arrumei emprego pra nós! O quê? Arrumou um time pra nós jogar? Exato de time pra jogar, bolero! Tu acha que é assim? É claro que o seu futebol é difícil arrumar time pra jogar, né? Ah, difícil! Engraçadão! Consegui emprego numa lavagem! Uma lavagem, Didi! Lavagem! Cinco reais a gente vai ganhar por carro! Didi! Cinco reais não paga nem o meu gelol, cara! No dia, em um mês a gente vai tirar mil reais, pô! Vamos lá! Cara, lá na minha cidade mil reais eu ganhava pra jogar cinco minutos! Que ganhava, rapaz! Ah, segura! Me respeita, cara! Tu tá morando de favor! A gente tem que chegar empregado lá, senão o professor vai te mandar embora, pô! Não! Não tô morando de favor! Tô morando lá porque o professor viu com o teu talento, com o teu futuro e me deu uma chance pra morar lá! Que talento! Tu já tem que se puxar um pouquinho mais, né? Tá de brincadeira, bolero! Fui lá, arrumei emprego pra nós que tu vem com essa resenha! Ah, emprego? Bolero, vamos! Amanhã a gente começa, pô! Amanhã a gente começa! Ah, tá, tá! Amanhã não quer trabalhar! Trabalha fazer um gol! Cedo, hein! Cedo, hein! Vamos, vamos, vamos! Valeu, rapaziada! Valeu, valeu, valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, rapaziada! Fala, pessoal! Conseguiram aquele empreguinho lá ou não? Tá! Eu consegui, né? Saí procurar e o cara cheiei no emprego! Tchau, bolero! Eu também consegui! Que? Mas como assim? Esse dia que a gente vendeu! Cara, quero fazer uma surpresa pro senhor! Ah, bom! Deu uma surpresa! Conseguiu o emprego, professor! Ó, e agora eu vou dormir e vou descansar que amanhã cedo o dever me chama! Ah, mas vai tomar uma maninha antes, né? Acho que eu vou tomar um bachiano, tá? Suei, né? Fiquei arrumando e procurando aí, né? Procurando emprego, né? Correndo, procurando emprego! Primeiro dia de emprego, pô! Tô atrasado! Ô, boleiro! Por que não me acordou? Boleiro! Professor! Boleiro! Professor! Boleiro! Ah, bom! Sei lá onde é que isso meteu! Bom, vou ir trabalhar! Primeiro dia eu tô atrasado, tá? Deitado, né? Precisa! Depim, cheirei. Flamengo. Pocairinha! Livre! Licéесo! пл thee! O quê? VVCade, g4a, parques ouань? Outroi! 12 fracoitando! glyca! Toma lä�ca! dê-lo! ube! Onde U? V, Loco p scale! O que é isso? O que é isso? O que você tá fazendo, cara? Primeiro dia de trabalho, tu já chega atrasado, o chefe não vai gostar. Tu tá de brincadeira comigo, né, boleiro? Tu é um baita um trapaceiro, pô. Que trapaceiro, cara? Tu quer roubar meu lugar, né? Tu quer roubar meu lugar, porque tu tá fazendo isso aí? Que roubar teu lugar? Falei que ia fazer uma surpresa, cara. Ontem tu falou que não vinha, pô. Te convidei na quadra, tu disse que não vinha. Não, mas falei que ia fazer uma surpresa. Tá brincando comigo, né, boleiro? O que é isso? Tá, tá, tá. Para de reclamar, pô. Já chegou a fazer isso, pô. Já chegou atrasado, vai ficar escudido, chega a te mandar embora, pô. Vai lá pegar outro carro lá, vai lá pegar que tem... Sabe dirigir, hein? Normal, né? Até avião. Vai lá, vai lá, vai lá. Dá uma panturrilha ali, pô. Vamos dar uma lavadeira na panturrilha aí, ó. Tá, tá, louco. Chega atrasado, quer? Salve, 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 que que é isso, é o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro, hã? Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós...